Um, dois, três... Um, dois, três... Fizem uma última viagem Fui lá pro sertão de Goiás Fui eu, o Chico Mineiro Também foi o Carvatás Viagemou muitos dias Pra chegar em ouro frio Aonde nós passe na noite O mar fechado de mim A festa está tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi banhado Por um homem desconhecido Batei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois é um rio Quando houve seus documentos Encontrou o coração De saber que o Chico Mineiro Era meu pedido e meu irmão A festa é пойдida Umaọn Wandaram